A CIDADE NO BRASIL O Jornal Arremessado O Copo de Café O Cinza Trânsito Parado Gente só a se empilhar Marcha sonolenta Se arrastando para a Sé Eu abro o olho e preso no meio da rua Sinal fechado, o tempo passa e nada muda O povo corre, mas não sabe bem pra onde No fundo só querem fugir pra muito longe Mais um fim de tarde Que garoa em SP Hoje o sol não vai se pôr Porque não quis nascer O cinza Guarda-chuvas fecham e se escondem no metrô Encharcando o chão do trem Com tudo que pingou Quem vê de cima olha a fumaça se espalhando Entre as buzinas passam quase atropelando Mesmo de dia as luzes já estão acesas Caiu a noite Mas sem lua nem estrelas Nascer mais uma manhã Nublado em SP Hoje o sol não vai se pôr Porque não quis nascer O cinza Mas sem 생각 Toda a pôr Um eternity lo